Olha, gente, peraí, peraí, olha, uma cobra, ela se enfia, olha lá, olha lá, ela enfia dentro da areia, ó, não sei se dá pra vocês verem, Maraia, não pegue em mim, não pegue em mim, pra poder mostrar, olha, gente, tá vendo, ó, essa cobra, eu não sei o nome dela, olha, 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 ela tá vindo pra cá, ó, tá vendo, então tem que tomar muito cuidado, olha, olha, eu nem sei se eu tô conseguindo filmar ela, porque tá muito claro aqui, gente, olha, tá vendo, você sabe o nome dessa cobra, olha, gente, é uma cobra que ela fica dentro da água, na praia, e dizem que é muito venenosa, olha, olha, tá vendo, ó, olha, tá vendo, é uma cobra, a gente tava saindo agora da praia, a gente viu, ó, e ela tá tentando se enfiar dentro da areia, não, é venenosa, olha. Olha, ela tá indo lá, parei, ó, ela tá tentando se enfiar, olha, 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 vem devagar, senão vai perder, ela tá tentando se enfiar, olha, 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 ela tá quase entrando, ó, olha, 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 essa se enfiou, olha, olha, só tá o rabo, só agora. É só o rabo aqui pra fora Eu só não vendo Pra ficar tipo É morrendo É não Diz que essas cobras é venenosa Olha O pessoal que mora aqui Diz que ela é muito venenosa Tá crescendo Ela é grande Ela tá enterrada Mas ela é maior Ela não é pequena esse tamanho não